Partiu jogar Shantai Aqui temos File 1, por quê? Porque eu estava testando o game, para ver se eu me lembrava das mecânicas e tal. Só que neste gameplay iremos começar do zero. Aqui temos File 1, por quê? Aqui temos File 1, por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei se a trilha sonora está alta, espero que não. Ah, minha vida já está cheia, então... É, o Gameplay é basicamente isso. Não muda muita coisa, pelo menos por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, bosta. As vezes tem que segurar o botão de correr aqui pra pular, senão ela não pula, velho. É porque essa aqui é um game antigo, né, galera? Então tem horas que a física não funciona, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vixe, mano, essa parte é uma bosta pra sá, velho. Justamente porque é um game antigo e a física não funciona direito. Vamos ver! 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 はい! Okay, let's go! Tchau, tchau. 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 Vamos conversar com o povo de fora primeiro. Tchau. 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 filhotes dela. Agora, eu não lembro se é quatro filhotes só pra ela ou quatro filhotes em um geral. Porque aparece essa bosta aqui nos outros vilarejos também. Eu não lembro, mano. Faz tempo que eu joguei. Casa de banho. Vamos visitar a casa de banho. Infelizmente, esse game aqui não explorou as mecânicas que deveria explorar de forma que agradasse ao público. Ó. Assim é que se toma banho aqui. Ah, mas como você queria tomar banho? Literalmente tomando banho. Ah, seu safadinho. Você queria ver a Shantai peladinha? Fazer o que, né, mano? Censurar o bagulho? Quer dizer, não é que censuraram o bagulho, nem fizeram uma cena pra ela tomar banho. É simplesmente você cai na água em eixo de vida. Que desperdício. Depois vou salvo. Vamos entrar na galeria de... Oh, na galeria... Tchau, 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 tchau Eu sei que eu não tenho dinheiro pra porra nenhuma Só que eu tô conferindo pra que serve os itens Tá, esses itens aqui é pra... Pra curar, né? É, Vanish Cream, deixa você andar através dos inimigos Eu acho que isso aqui deve ser algum item pra você usar provisoriamente Tipo, você rela nos inimigos, mas não leva dano Mas só por um tempo É, porque tipo, 30 só é pouco, né, mano? Pra um item tão útil assim Se eu não me engano, isso aqui é um item pra causar dano E isso aqui eu acho que é algum item de contra-ataque Mas eu não lembro direito Se eu não me engano, só dá pra dançar de noite E aí Se eu não me engano, eu não me engano Ó, galera, o negócio é o seguinte Quem já jogou esse game Sabe muito bem o que eu tô querendo dizer Ele tem um problema No seu esquema de save points Que é o seguinte Tem vezes Que o seu save buga Aí, tipo Você salvou, sei lá Num lugar Lá pra frente Quando você vai dar load De repente Do nada O seu save De lá da frente Não existe mais Aí você Ficou com o save anterior Aí você tem que jogar tudo aquilo de novo E tem vezes Que o seu save Corrompe Ou seja Você perde tudo Que você fez Tudo Aí no caso Você teria que jogar o game De novo Por conta disso Eu vou ter que ficar usando o save state Direto aqui Eu sei que Pra muitos O save state É uma Trapaça Só que Como aqui tem o game O ponto de save E eu não quero correr o risco De ter que jogar de novo Fiz o save state aqui É É isso, né, mano? Eu não lembro Como é que fica de noite Já volto Eu vou ver sobre isso Bom, galera Eu tava pesquisando aqui na internet É porque faz tempo Que eu joguei isso aqui E tipo Faz muito tempo mesmo E diz que Pra ficar de noite Eu teria que sair da cidade E esperar o tempo passar Pra ficar de noite É porque eu quero mostrar pra vocês Ela dançando Entenderam? Vamos ver se Funciona assim mesmo Eu não lembro, velho Eu acho que eu tenho que sair da cidade, né? Então vamos esperar Pra ver se o tempo realmente passa Caralho, mano Demora, hein? Vamos ver se o tempo Tchau, tchau. Mano. Aqui o povinho eles ficam andando, né mano? Aí tipo, tem vezes que o personagem só anda quando a gente anda. E tem vezes que... Zumbi caravana? Peraí, deixa eu conversar com ele de novo. Zumbi caravana? Peraí, deixa eu conversar com ele. No game, não agora. É... É aqui, né? Ó galera, o negócio é o seguinte. É... Eu vou usar um save state aqui. Porque... Eu configurei o meu emulador aqui. Os botões A, B e C. Só que eu não sei se é na... No teclado aqui. Se é na ordem que eu tô achando que é. Então talvez eu erre a dança. Por apertar os botões que eu acho que é certo. Mas na verdade são errado. Então eu vou usar o save state aqui. E quando eu conseguir fazer a dança. Eu mostro tudo pra vocês, beleza? Bom galera, eu vi aqui o bagulho. Espero que... Eu consiga. Bom galera, aqui tem uns ranks que é... Pra facilitar ou dificultar a dança. Aqui a dança é a mais fácil. E aqui é a dança mais difícil. É... Se eu não me engano. A C é a neutra. Pera aí. 1, 2, 3, 4... É, a C é a neutra. Então eu vou colocar nela. Pra que não fique nem muito fácil. E nem muito difícil. E que dê pra vocês aproveitarem ela. Rebolando o suficiente. Ok? Ok? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo vídeo. Beleza?